Aleluia, sinta Jesus falando com você, através dessa canção abençoada, aleluia, perto de ti, que possamos estar sempre perto do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais que eu, quero ser verdadeiro, e no meu coração, tu és o último e primeiro. Eu quero estar, em tua casa, o teu poder, quero sentir. Não há lugar, melhor no mundo, do que estar, perto de ti. Aleluia, vamos agonizar a tua presença, meu Senhor. Aleluia, vamos agonizar a tua presença, meu Deus, de ti. Aleluia, vamos agonizar a tua presença, meu Deus, de ti. Aleluia, vamos agonizar a tua presença, meu Deus. Aleluia, vamos agonizar a tua presença, meu Deus, de ti. Aleluia, vamos agonizar a tua presença, meu Deus, de ti. Eu quero estar, em tua casa, meu Deus, de ti. Eu quero estar, em tua casa, o teu poder, quero sentir. Não há lugar, melhor no mundo, do que estar, perto de ti. Do que estar, perto de ti. Do que estar, perto de ti. Eu quero estar, perto de ti. Amém.